Muito bem, agora, Cereja do Bolo, Mercado de Comodities no ar, com Maurício Bellinello. Professor Maurício, muito boa tarde. Sua presença é muito importante hoje, nessa sexta-feira, no mercado financeiro pesado aí, Maurício. Ah, hoje tá mesmo, João. Obrigado, boa tarde a todos. Sempre um prazer participar aqui com vocês, viu? João, hoje é um dia que a gente costuma dizer que separa as crianças dos adultos no mercado, né? E não é no sentido do quanto de dinheiro tem, não, mas no sentido de maturidade para lidar com dias, às vezes, não tão bons no mercado, né? Hoje, o mercado brasileiro, principalmente, caindo fortemente, né, algumas ações, principalmente as ligadas às commodities, né, Vale, as papeleiras caindo muito também, né, Clabin, Suzano. Então, hoje é um dia de commodities em queda, reflexo de coisas que a gente falou há meses atrás aqui, inclusive, João, sobre a desaceleração da China, né, e que finalmente descobriram que a China desacelerou, João. Mas isso não é de hoje, como você tá dizendo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Por que você tá dizendo que descobriram hoje? Eu digo que descobriram hoje porque hoje tá todo mundo falando do minério de ferro, por exemplo, né? A Vale hoje caindo forte e tudo mais, mas assim, como eu vim falar aqui algumas vezes já sobre isso, inclusive, lá quando ninguém pensava nisso, a Vale tava lá nos 120 reais. Hoje, pra você ter uma ideia, a ação da Vale, nesse momento, sendo cotada a 85 reais, caiu 35 reais agora, quase, mais ou menos, João. Agora, todo mundo decretando a falência da Vale de novo, né, lá em cima ela ia triplicar de tamanho, aqui embaixo ela vai falir, né? É sempre assim, o mercado, as pessoas que lidam com o mercado, João, elas têm baixíssimo preparo pra lidar com essas oscilações de preço, né? Quando a Vale tava 30 reais no ano passado, no fundo da crise, e vai pro 120, tudo isso é normal. 30 pra 120, normal. 120 pra 85, fim do mundo, né? Ou seja, é muito curioso ver como a maioria das pessoas, principalmente as que falam de mercado, não as que operam, as que falam de mercado, tem a mesma maturidade de uma criança de 4 anos de idade, a maioria delas, né? Não sabe lidar com isso, João. Que pancada. Mas, enfim, isso tudo serve pros nossos telespectadores que trabalham com as agrícolas, né? Outros só tão dentro da porteira, pra gente levar em consideração, quando a gente fala red, fazer red, serve pra soja, pra milho, pra boi, pra açúcar, pro café, serve pra dólar, serve pra vender ações na alta e não na baixa, né, professor? Ah, o pessoal adora vender na baixa, né? Exatamente, João. Hoje, inclusive, só pra comentar sobre o dólar, né? Todo mundo falando do dólar, hoje teve uma atuação do Banco Central no dólar, perto do meio-dia, mais ou menos, né? Quando o dólar tava batendo 5,35, derrubou o dólar pra 5,29 nesse momento. Mas, associado a isso, na manhã de hoje, teve um evento que a gente chama de Fixing. É uma grande operação de transferência de dólares vindo da Inglaterra pro Brasil, né? Mais ou menos, quer ver, vou até achar o valor aqui, pra gente poder... Tá entrando no Brasil. 500 milhões de dólares entraram no Brasil, hoje, né? Através de fundos, provavelmente, vindos da Arábia, da Ásia e da Arábia Saudita, dos árabes, entre outras formas, né? Em um só dia, 500 milhões de dólares, né? Então, o que acontece? O mercado brasileiro tá se tornando, a cada dia... E deixando claro, isso não é opinião do Maurício, não, tá? Entrou hoje, dados oficiais, tá? O Brasil permanece um país extremamente atraente, especialmente com juros em alta. Então, para além de todo o ruído que a gente não cansa de ouvir, literalmente falando, né, João? O Brasil tem se tornado, a cada dia que passa, um país mais e mais interessante pra pessoas que vêm de fora. Não à toa, hoje, só hoje, 500 milhões de dólares, algo em torno de 2,5 bilhões de reais, entraram no Brasil numa paulada só, através do JP Morgan, João. Então, e vindo buscar os juros altos. Bom seria se esse dinheiro viesse pra entrar como investimento e não como especulação. Agora, assim, antes de mudar pras agrícolas, também, só já que você falou da Vale, que caiu também bem esses dias foi a Magalu, né? A Magalu foi o grande fenômeno, né, da Bolsa Brasileira no último grande ciclo de alta, que começa lá em 2016. Foi o papel, provavelmente, que mais subiu, uma empresa grande. Mas é a mesma história. Vou falar em números exatos pra você, João, porque é pra gente entender. Quando você ouvir alguém falando, ou melhor dizendo, prevendo o fim do mundo, por assim dizer, é um indicador muito claro sobre quem é a pessoa que tá falando, né? A Magalu, pra você ter uma ideia, João, na virada de 2016, mais ou menos, né, ela valia, é que teve split no meio do caminho aqui, é até difícil de falar, mas ela valia hoje menos de R$1, ela tá valendo R$16, em 2016, tá? Eu tô falando de 2017. Há quatro anos atrás, ela valia hoje o equivalente a R$1. Ela vale hoje R$16 e chegou a R$28. Sim, então, é isso que eu tô falando. Então, o fenômeno recente é esse R$28 para R$16, né? Isso, mas de uma ação que veio de R$1 não é nada fora do normal. Porque ela multiplicou, João, por 28 vezes. Se você tinha, tipo, R$1.000 em 2017, por exemplo, você chegou a R$28.000. E agora ela tá desacelerando, é normal isso. O que não pode ser considerado normal, João, é que subir 28 vezes, normal. Cair 50%, 40% fora do normal. Não, não é. Um papel que multiplica por 30 vezes, basicamente, você tem que conseguir olhar. Assim como aconteceu com a soja, a gente falou isso aqui repetidas vezes. A soja vai de R$8 para quase R$17.000. Quando ela volta para R$13, não dá para ser considerado anormal. Porque ela dobrou de tamanho. Então, é normal que o mercado caia. O próprio minério de ferro, João, que foi um dos grandes expoentes que a gente encontrou nos últimos tempos aqui, né? Ele vai, por exemplo, em... Eu vou falar em dólares, tá? Ele vai mais ou menos no final... Eu vou te mostrar o dado exato. No fundo do Covid, por exemplo, do Corona, ele vai de R$80 para R$200. Fundo do Covid, R$80. Maio, agora, R$200. Ele agora está voltando de novo. Então, assim que acontece. As pessoas, João, elas estão muito acostumadas a achar normal subidas meteóricas, que parecem um foguete. Isso é normal. Quando o mercado realiza, ou seja, quando ele ajusta essa grande alta, as pessoas acham que alguma coisa muito fora do normal está acontecendo. A China vai falir, os Estados Unidos vão entrar em recessão. Não, gente. Não é normal que você considere um lado bom um, o outro lado não. Isso aí é manipulação. Não. Então, se para subir 28 vezes a Magalu é normal, se amanhã ela descontar 30%, 40%, você não pode achar fora do normal. Muito bem. Antes de a gente entrar, então, nas agrícolas, tem uma pergunta aqui do Vinícius. Vinícius Moraes Rosa Moreno. Maurício, sobre a maior empresa de construção da China... Eu tenho um nome, agora esqueci. Isso. Evergrande. Evergrande. Ela está dando calote nos credores. Isso pode dar problemas para nós? Capitalismo aos capitalistas, João. A Evergrande, que é a segunda maior incorporadora da China, durante a fase de pujança, ela fez o que todo mundo faz no capitalismo, emitir dívida. Foi pedindo dinheiro no mercado e as pessoas foram dando. Ela foi alavancando o sistema dela. Ela literalmente ficou grande demais e a hora que o mercado chinês, como a gente falou aqui há meses atrás, desacelerou, ela literalmente tinha uma dívida grande demais frente ao que ela tinha de dinheiro para pagar. Ela vai falir e os chineses vão deixar ela falir. Essa é a brincadeira e é a parte mais engraçada da história, João. A China, comunista, vai deixar a segunda maior incorporadora falir e as pessoas que emprestaram dinheiro para ela, sabendo que ela estava alavancada, vão perder dinheiro. Por que eu estou dizendo que isso é curioso, João? Porque os Estados Unidos, berço do capitalismo, locomotiva do capitalismo global, quando foi a última vez que você ouviu falar de uma grande empresa que faliu. Pois é. E aí tem muito dinheiro americano nessa empresa também, né? Tem dinheiro americano, dinheiro chinês, dinheiro árabe, dinheiro brasileiro, dinheiro de todos os lugares. Eu estou deixando claro isso, que na minha opinião, os chineses deixarão acontecer aquilo que tem que acontecer. Se você emprestou dinheiro para uma empresa que você sabia que estava alavancada, ou melhor dizendo, e se inclusive você emprestou dinheiro e nem sabia do que acontecia com a empresa, o dado dela é público, né? Esses dados eram, a alavancagem dela é enorme, estava há muito tempo. Se você emprestou dinheiro para alguém, aquela brincadeira, né? Chega aquele cunhado quebrado, mas andando de Ferrari, né? E chega pedindo dinheiro para você, se você emprestar, João, azar o seu, se ele não te pagar. É o que vai acontecer agora. E é só um comentário, a China, que é comunista, vai deixar a empresa falir. Os Estados Unidos, berço do capitalismo, está salvando todas as empresas que estão à beira da falência. Eu só acho que isso é um sinal dos tempos. Muito bem, professor, show de bola. Davi, põe na tela os preços das commodities, porque agora é outra conversa, né? Que é questão de hedge mesmo. As commodities agrícolas estão no vermelho, acompanhando o petróleo, acompanhando todo esse estresse, talvez seja Evergrande, sei lá o que que é. O Maurício vai explicar. Mas dá uma olhada aí, Maurício. Olha, todas as commodities no vermelho forte, não é vermelhinho, não. A soja perdendo 1% praticamente, o milho 0,45, o trigo 0,48, café 0,78, açúcar 1,69, algodão 0,15, petróleo 1%, o WTI a 71,81, o ouro perdendo 0,28%. Então, qual foi o gatilho que provocou isso, Maurício? Começaram a vender, João. Eu gosto de lembrar disso. Na verdade, João, sendo muito sincero, não tem nada muito relevante acontecendo. Há que se dizer, por exemplo, que a soja permanece nos 13 dólares, né? O milho lá fora está nessa faixa dos 525, 520, há muito tempo, né? Ou seja, hoje é um dia de realização, petróleo mesmo caindo 1%, mas em 71 dólares ainda, né? Ou seja, está tudo muito dentro do normal. O mercado, João, por incrível que pareça, ele não tem medo de empresa quebrando, né? O mercado... Vou dar outro exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo muito carinhoso, que eu gosto de mostrar. E, de novo, isso aqui é exclusivo para o João. Não mostro isso aqui em lugar nenhum, João. Eu vou mostrar agora aqui, rapidamente, um dado da Vale para vocês verem. Vale não, desculpa, do minério de ferro, tá? Isso aqui, João, é o minério de ferro lá em Dalian, tá? Só para a gente ver, ó. Está todo mundo falando. Isso aqui é o gráfico do minério de ferro em Yuan, negociado em Dalian, desde fevereiro. Desde o dia 24 de fevereiro. Faz sete meses, tá? Veja que interessante. Desde fevereiro, isso aqui é o Backwardation, João. Lembra que a gente fala lá? É, o Backwardation. Os contratos à frente de minério de ferro, no dia 24 de março, chegaram a estar 24% abaixo. O que isso significa, João? Significa que, desde fevereiro desse ano aqui, o mercado já antecipava uma maxi desaceleração do minério de ferro. Um contrato à frente, quase estaria um quarto abaixo do preço. Ou seja, só que agora, o mercado, nossa, de onde isso veio? Esse dado é público. E acontecia desde fevereiro. Então, hoje, o que a Vale está fazendo hoje, João, é literalmente um reflexo tardio do que já acontecia. O mercado de commodities como um todo, só tem duas commodities que não tinham andado até agora, para baixo. Minério de ferro, que já caiu para caramba. E o último é o petróleo. É o único que falta. Todas as outras commodities já caíram, é muito. Soja, milho, café. Café, depois do outro, tudo por causa da geada, né? Ouro, prata, cobre, minério de ferro, só falta o petróleo. É o único que falta. O Rubens Soriano está acrescentando, mas também temos hoje vencimento de opções e índices lá nos Estados Unidos. São quatro vezes por ano acontece um vencimento igual hoje. Hoje a gente chama de um vencimento quádruplo. É o vencimento de ações, de opções sobre ações, sobre contratos futuros, sobre moedas. E hoje também acontece o que a gente chama de uma reequalização do índice SP500, o maior índice de ações do mundo. Então, isso, grandes fundos se movimentam em dias assim. São quatro vezes por ano que acontece, hoje é um deles. Então, é um dia, e também é vencimento de opções no Brasil, de opções sobre ações também. Então, hoje, João, é um dia muito importante, mas é aquilo que eu sempre falo para você. A gente só vai ter uma noção real se isso que está acontecendo hoje é realmente algo relevante na semana que vem. Hoje, por enquanto, é o dia da correria. Fundos correndo para fechar posição, para trocar posições. Então, hoje é um dia de correria. Muito bem lembrado pelo Rubens, inclusive. Muito obrigado, Rubens, bem lembrado mesmo. Na segunda-feira, João, será o dia, a partir de segunda-feira, por assim dizer, a gente vai ter uma leitura realmente mais clara do que virá daqui para frente. Mas eu vou ser muito sincero. Não vejo nenhuma mudança de grande relevância no horizonte. E outra, de novo, capitalismo aos capitalistas. Entendam, a China estar deixando uma empresa gigante falir, enquanto nos Estados Unidos nenhuma empresa vai à falência de grande porte. Desde 2009, pelo menos, talvez isso seja sinal dos tempos, como diria o meu avô. Pois é. Mas, enfim, hoje é dia de realização e o Maurício Lemos, o senhor Chará Maurício, está dizendo o seguinte, Belinelo, há um perigo na esquina, lembrando do Belchior aí, né? Há um perigo na esquina. Vamos voltar para as agrícolas. Aí os produtores estão vendo tudo no vermelho, fica assustado. É dia de red, é bom fazer red. O que os produtores rurais poderiam fazer? Então, eu já vou colocar na tela logo, que é para já mostrar para os agricultores que não tem literalmente nada acontecendo. João, isso aqui é o contrato maio da soja, né? Ele está agora 13,04 nesses dados aqui, que é o mesmo dado, João, que estava lá no dia 22 de abril. Faz cinco meses que o preço da soja não sai do lugar. Não tem nada. Ouçam o seu querido parceiro aqui de todas as tardes aqui. Não tem nada acontecendo. A soja não vai ter grande excesso, mas não vai ter falta de soja, né? Para o ano que vem. Vamos colocar aqui o milho, por exemplo, aqui. Milho não, desculpa, pessoal. Eu coloquei o milho aqui, mas eu coloquei errado aqui. O milho é esse aqui, ó. Né? Essa aqui teve a grande disparidade. Vamos colocar o milho, por exemplo, que é o milho brasileiro. Vou colocar o milho da entrada da safra, que é o agora, para dezembro nos Estados Unidos lá, né? Olha aí. 526, que é o mesmo preço que estava quando? 20 de abril. Ou seja, não tem nada acontecendo no mercado do agro há pelo menos cinco meses. Todo mundo quieto. Você passou o milho B3 aí? É isso? Não, aquilo é o café. Esse aqui foi o café. Mas mostra aí para o pessoal do café. E o café? O café é o único que realmente, depois da geada, veio aqui para a faixa dos dois dólares. Agora está em 1,86, né? Mas é o que eu falei. Esse é o único que ou teremos uma mudança estrutural no mercado para o ano que vem, ou seja, queda da demanda por café, ou ele não vai se ver abaixo de 1,70 tão cedo, João. Então, assim, ó. Em resumo, para o produtor que está nos assistindo, principalmente para você que está dentro da porteira, só olhando as informações de chuva, de oferta e demanda, tal, estoques. E tudo isso que o Maurício mostrou, você pode ter no seu computador também, desde que você saiba procurar. E qual é o caminho das pedras? Tem um cursinho para você ter esse caminho das pedras, um cursinho que o Maurício já gravou. São dez aulas gravadas com perguntas e respostas acopladas a essa aula e mais três aulas ao vivo que nós estamos oferecendo, nós aqui do Tempo e Dinheiro, junto com o Maurício, nós oferecemos esse cursinho para você entender o mercado de commodities, para você entender. Para operar é outro departamento, mas para entender quanto de dinheiro que eu mando, para onde eu mando, como é que eu faço para entrar na corretora. Todos os caminhos das pedras estão nesses cursinhos, nessas dez aulas básicas do mercado de commodities, com ênfase, claro, em opções sobre o mercado de futuros. Então, aprenda o que influencia o seu negócio. Não é somente chuva, não é somente, não é somente fertilizante, mas de repente a Evergrande lá na China é o preço do minério de ferro que caiu, que derrubou a Vale. Quais são os componentes? Entenda, para você depois procurar e botar lá no Google. Quero saber tal coisa. É o que o Maurício faz. Ele não inventou esse negócio, ele simplesmente tem curiosidade. Então, entrem no nosso curso de introdução do Maurício, nesse telefone aí, 019-995-10-5580. Estamos fechando a classe, né, professor? Estamos já, João, né, semana que vem a gente manda o link para as pessoas que mandaram o e-mail, não, desculpa, mensagem para a Nádia, nesse telefone que está na tela, para a gente mandar já o link de inscrições, né, para as pessoas poderem se inscrever. Provavelmente a primeira aula será no sábado que vem, não amanhã no outro, né? E é isso, venha com a gente, é o que eu falei, né? Tudo isso que eu comento com vocês aqui, nada é opinião do Maurício. Nada do que eu falei aqui hoje diz respeito ao que eu acho, diz respeito ao que eu estou vendo, né? E é isso que eu quero que os agricultores brasileiros consigam fazer, olhar para isso e ter uma opinião. Quando eu digo ter uma opinião, é assim, como é que eu uso essa informação, João, para conseguir melhorar a minha vida, né? Porque a soja, nenhum país é uma ilha, nesse sentido. Ah, mas a soja nem liga para o petróleo. Ah, não. Dá uma olhada quanto você está pagando o seu fertilizante. Dá uma olhada quanto custa o diesel que você coloca na sua colheitadeira. Você precisa entender essas mecânicas, não para se tornar um especialista em petróleo, nada disso. É só para você conseguir olhar e falar, opa, temos um momento importante para eu, de repente, travar o diesel, fazer uma operação no diesel para travar o diesel da colheitadeira, né? Tem N coisas para você conseguir procurar. E no fim das contas, o que isso eu quero, pelo menos, como um curso de introdução, isso não é um curso enorme para você saber tudo. São 10 horas de conteúdo, 3 aulas ao vivo que eu respondo todas as dúvidas. Mas é para você, como a gente gosta de deixar claro, colocar o pé na água, saber do que se trata, para poder, a partir desse momento, João, decidir que caminho você quer seguir. Quer realmente se tornar dono, dona da parte mais importante da sua operação, que é a comercialização desses ativos que você vende, soja, milho, o que quer que seja, ou permanecer onde está, ficando muitas vezes refém da fé, religião, né? Rezar bastante ou da sorte, ou acumulada dos dores. É, entender, por exemplo, como essa informação que o Rubens está mandando para a gente, que é o Soriano. A Evergrande é uma grande empresa de logística. Tem navios enormes de transportes de containers. E aí, se ela falir, menos containers para levar café, por exemplo, para trazer máquinas para o Brasil, né? Aí você precisa agregar essa informação ao valor do seu negócio, como está fazendo aqui o Luiz Fernando Alencar Barros. Um dos maiores pesquisadores de café do Brasil, o Zé Braz Matiello, afirmou que o mercado não assimilou a queda da produção. Eu vendo, diz o Luiz Fernando, conforme a necessidade. E quem souber, segure, saiba. Ok, professor. Ah, sim, mas hoje tem um... Porque, assim, esse curso nosso é quase que de graça, né? Dois jantares pagos. Agora, hoje tem um negócio de grátis mesmo, né? Chamado Boteco do Mau. É isso, Mau? Isso mesmo, João. Hoje, sexta-feira, nove e meia da noite, lá no meu Instagram, arroba Maurício Chubelinelo. Convido vocês para participar comigo, né? Do meu Boteco do Mau. De graça. Batendo um papo, tomando uma cerveja, falando umas mentiras. E para a gente conversar. E o tema hoje é sobre a China. Eu vou falar exatamente disso. Como que você, ao conseguir se manter completamente alinhado ao que a locomotiva manda... Porque, lembrando, a economia global é um trem. Alguns países são locomotiva e outros são vagão. O vagão só vai atrás, né? E a locomotiva puxa. Como que você, ao analisar, às vezes, indicadores como esse que eu mostrei hoje, que dizem respeito à economia da China, podem te dar boas pistas de por onde o mercado andará à frente. E, portanto, saber, ou melhor, conseguir melhorar a sua chance de se antecipar ao que vai acontecer. Hoje, todo mundo falando da Vale. Detalhe, a Vale vai pagar um dividendo de R$ 8,00 por papel. 10% de dividendo sobre o valor da ação. E, ainda assim, estão dizendo que ela vai falir. Como é que você pode usar, então, os dados da China, dos Estados Unidos? Como é que você analisa a locomotiva para determinar para onde esse trem está indo? E não mais ser, simplesmente, um passageiro rezando ou torcendo para onde ele está indo. Aprender comigo, de técnica que eu uso, de graça, hoje, 9h30 da noite, lá no meu Instagram, arroba Maurício Belenello. João, aguardo todo mundo lá. O Maurício, seu charal, o Maurício Lemos estava colocando uma penímbula aqui, uma pergunta já para você. A riqueza da China está totalmente concentrada em imóveis. A população estimulada pelo governo está lastreada em imóveis. Se o mercado imobiliário quebrar por causa da Evergrande, certamente a riqueza chinesa do povo vai junto. É complicadíssimo. Mas você responde isso lá no Instagram, hoje, 9h30 da noite. Complicado? Eu vou dar um spoiler, então. Você está errado, Maurício, meu querido charal. Que maravilha. Então, 9h30 no Instagram, imperdível. E tomando uma. Beleza, Maurício? Muito obrigado. Beleza, João. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, João. Sempre um prazer estar com você aqui. É um privilégio mesmo poder compartilhar tanta conversa com o cara tão... Eu gosto muito de você. Você é um cara... Você é um cara... ... fenomenal contra você e sua audiência tão qualificada, viu? Ótimo final de semana. Para você também. Até às 9h30, então. Você é diferente, viu, Maurício? Você é diferente, viu?